Olá, eu sou o Werner Hilli e vim falar com você nesse vídeo sobre arrependimento, como você se livrar do seu arrependimento. Se você não me conhece, eu sou terapeuta, atendo há 10 anos, sou especialista em programação neurolinguística, professor, formo terapeutas, também sou formado em análise psicocomportamental e pós-graduado em neuropsicologia. E eu estou escrevendo um livro, já escrevi um livro, está para ser lançado no início do ano que vem, provavelmente espero que seja no início do ano que vem, queria que fosse esse fim de ano, mas não vai dar muitas coisinhas e tem que escolher capa e as capas não estão me agradando, mas beleza, saiba que vai sair um livro meu sobre o sofrimento humano, para você saber por que você sofre e como se livrar dos seus sofrimentos, reconhecendo que talvez seja impossível se livrar 100% de todos os sofrimentos humanos. Mas então tem esse livro, se você quiser comprar esse livro, me aguarda, coloca um comentário aqui para eu saber, porque eu vou divulgar o link para você poder comprar esse livro quando ele tiver sido lançado. Beleza? Bom, esse vídeo aqui é sobre arrependimento, como você se livrar desses arrependimentos, e eu pretendo fazer uns três vídeos, esse mais dois, porque o tema arrependimento é muito interessante, muito denso, e eu ajudo muitas pessoas no consultório com esse tipo de questão, então nada mais justo do que passar para você formas de você conseguir lidar com os seus arrependimentos. Só que, poxa, eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu, eu inventei uma fada. Poxa, pensa, que genial. Você já inventou uma fada? Eu inventei uma fada. Já digo para você que é inventado, fadas não existem. Deixa eu ver se o meu vídeo fica invertido, eu não consigo ajeitar meu cabelo. Pronto. Eu inventei uma fada, a fada do arrependimento. Isso levou um tempo, mas eu vou te contar a história, talvez você se identifique com a minha história, eu quero que você saiba como aconteceu de eu chegar a criar essa fada. Acontece o seguinte, quando eu comecei a escrever esse livro, eu tinha passado recentemente pelo meu divórcio, que para mim, na época, foi o maior sofrimento da minha vida. Hoje está todo mundo muito bem, a minha ex está muito bem, meus filhos estão muito bem, eu estou muito bem. Mas na época, nossa, nossa, minha irmã disse que eu fui no fundo do poço de um poço sem fundo. Então, e foi todo esse conhecimento, esse entendimento, essa busca que me fez passar muito bem por aquele sofrimento. E algumas coisas que eu escrevi no livro estavam atoladas com esse sofrimento. Esse sofrimento poderia transparecer ali em alguns momentos, algum tipo de sentimento negativo poderia acabar transparecendo ali no livro. Mas tudo bem, porque eu comecei a escrever ele há uns 3, 4 anos e terminei esse ano. E aí tem aquele momento da revisão, a editora revê, te sugere coisas e tudo mais. E aí, nesse momento de releitura, tinha uma parte lá, tem um capítulo no meu livro falando sobre arrependimento. Arrependimento, só assim, arrependimento, como lidar com seus arrependimentos. Muita coisa no livro vai te ajudar a lidar com seus arrependimentos, mas tem um capítulo só sobre arrependimento. E eu tinha escrito lá que eu tinha poucos arrependimentos, mas tinha um que era o de ter casado com quem eu casei. Porra, óbvio, na cabeça de quem tinha acabado de passar por uma separação, acho que não seria muito incomum alguém dizer me arrependo de ter casado com essa pessoa, me parece até bastante lógico. Então, eu escrevi lá que esse era um arrependimento meu. Porque eu poderia ter casado com outra pessoa, pô. E se eu tivesse outros dois filhos? Eu jamais conheceria esses que eu tenho, mas jamais saberia que eu poderia ter tido esses dois que eu tenho. Então, eu só teria os dois filhos com essa outra pessoa? Pô. Então, é um arrependimento fácil de ser entendido, né? Eu poderia ter casado com outra pessoa que não se separaria de mim. E aí, a própria editora me deu um toque assim, cara, mas será isso aqui? Seus filhos depois podem ler isso aqui e achar que eles não são bem-vindos? Nada a ver. Não tem nada a ver com essa coisa. É só um pensamento filosófico. Mas fez sentido. Eu comecei a analisar, de fato. Se eu não explicar para os meus filhos o que eu estou explicando aqui, pode ser que fique estranho. Do tipo, me arrependo, então, meus filhos não nasceriam? Aí eu falei assim, foda-se. Ué, cara, faz parte. É um arrependimento lá. E aí, nisso, eu fui reler o meu livro, pegando todas as descrições, as mudanças, sugestões e tudo mais. E aí, quando eu estava lendo um outro capítulo do livro que eu mesmo escrevi, eu tive um insight. Eu li uma parada tão fantástica, tão fenomenal. Eu estava lendo e falei, caraca, quem escreveu isso aqui é um gênio! E era eu mesmo que tinha escrito e mudou a minha perspectiva. O que eu estava lendo era o seguinte. Tem um capítulo no livro, estou até aberto aqui, deixei aberto aqui, cadê, 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 cadê? Ó, deixei aberto aqui. Tem um capítulo no livro chamado Não Existe a Melhor Opção. Querendo dizer o seguinte, a gente nunca sabe qual é o destino de uma opção nossa. A gente só sabe depois que toma, e depois fantasia, que o passado, que a outra opção podia ser melhor. Aí eu me dei conta disso. Porque naquela semana, eu tinha visto um caso na internet, onde uma mulher ou ex-mulher, o marido estava no hospital, e ela seguidamente tinha colocado chumbinho diluído no tubo do soro. Ela tinha colocado chumbinho no tubo do soro, do marido ou ex-marido. E aí, quando ela desconectou, numa das vezes que ela desconectou para colocar o veneno, soou um alarmezinho lá na sala dos médicos e enfermeiras, e vieram e descobriram que ela estava ali mantendo o marido ou ex-marido doente no hospital. Aí eu falei, que bom que não foi comigo. Que bom que comigo foi... Decidimos nos separar, foi ruim e tal, mas hoje não tem nada de errado. Então, ou seja, peraí, eu não tive uma ex-esposa que tentou me matar, seguidas vezes? Isso me parece um ponto positivo. Bom, se me parece um ponto positivo de eu não ter alguém tentando me matar, por que do arrependimento? Ah, eu fiquei analisando. Então, peraí, quer dizer então que podia ter sido muito pior? Eu podia ter casado com uma pessoa que sei lá, com a... Como é que é? Aqueles... Nardone? Como é que era a mulher da... A mãe da Isabel... A madrasta da Isabela Nardone? Sei lá, Alexandre I... Não sei. É... Eu podia ter casado com essa, porra. Matado minha filha? Não, não. Peraí, peraí, porra. Aí, cara, eu tive uma compreensão. Em vez de eu pensar no futuro, num passado melhor do que o que eu tive, por que que eu não comparo com um passado que podia ter sido muito pior? Aí me veio o insight. Falei, cara, quando a pessoa está querendo voltar no tempo e tomar uma decisão diferente, quem garante que essa outra decisão não será muito pior do que essa que eu tomei? Aí eu fui além. E se isso fosse possível? E se eu voltasse no tempo, escolhesse a outra opção e ela acabasse sendo muito pior do que a opção que eu tomei? Então agora a gente entra no tema, a fada vai entrar já já. A fada do arrependimento. Veja, se fosse possível, você se arrependeu, você que está me assistindo, vai, você tem um arrependimento. Pensa nesse arrependimento. Tá? Você adoraria poder voltar no tempo. Imagina que você volta no tempo e escolhe a outra opção. Tá? E se essa opção? Aí você imagina que essa opção que você tomaria seria muito melhor do que aconteceu com você. Por isso que você se arrepende. Você se arrepende porque acha que essa decisão que você tomou deu um resultado ruim. Beleza? É isso. Por isso que você se arrepende. Porque a decisão que você tomou e teve um ótimo resultado, você não se arrepende. Então se você se arrependeu porque você acha que a decisão que você tomou gerou um futuro ruim. Um resultado ruim. Bom, e você quer voltar no passado e mudar isso, por quê? Porque você acredita que a outra decisão vai dar um resultado melhor. Tá. E se você tomasse a outra decisão e o resultado fosse pior? Aí você não ia querer. Aí sabe o que você ia querer? Voltar pra esse. Aí eu falei, Caraca. E se isso acontece? E se isso já acontece? E você tem esse poder e não sabe? Aí eu falei, já sei, é uma fada. Eu inventei uma fada. A ideia da fada é o seguinte. Imagina que toda vez que você tem um grande arrependimento, aparece a fada do arrependimento. E ela diz pra você assim, se você quiser, eu tenho o poder de fazer você voltar exatamente naquele momento em que você fez aquela escolha. E você vai tomar a outra opção. Eu posso fazer isso por você. Só tem uma condição. Você vai esquecer que me viu e vai esquecer tudo o que aconteceu nessa decisão que você tomou. pegou a ideia? Vamos lá. Você tomou uma decisão em algum momento da sua vida. A história passou e você se arrependeu daquela decisão. A fada diz, eu posso fazer voltar tudo e você tomar a outra decisão. Só que essa aqui você esquece tudo. Inclusive, que me viu. Esse é o acordo. Esse é o acordo. E aí você vai e toma outra decisão. O que acontece com você lá no fim? se ela foi ruim? Você diz, poxa, que decisão bosta que eu tomei. Preferia ter tomado a outra. Mentira. Você já preferiu essa. Você só não lembra. Porque essa, apesar de ser ruim, é ainda pior do que a outra. Caraca! Aí, porque o que eu pensei? Poxa, de fato, eu poderia ter casado com uma outra pessoa, mas quem garante que ela não seria uma nardone? Quem garante que ela não me envenenaria? Será que eu não tomei essa decisão? E ela foi tão ruim que eu preferi essa que eu estou vivendo agora? Nesse caso, na existência dessa fada, se você se lembra da sua decisão e do que aconteceu, é porque essa é a melhor das outras. Porque você encontrou a fada. E você, as outras você quis. As outras opções, você se arrependeu mais. Você preferiu essa. Essa, sendo ruim, é melhor do que as outras. Porque você se lembra da fada? Não. Então, ela já te ajudou. Excelente essa perspectiva. Eu gostei muito dessa perspectiva. E, claro, eu tinha escrito aquilo três anos antes. No momento em que eu percebi isso, eu falei, caraca, velho, eu acho que nem arrependimento eu não tenho mais. Vou tirar esse capítulo. Não tirei o capítulo, repaginei algumas coisas. Eu acredito que eu ainda tenha alguns arrependimentos, mas são muito poucos. Não consigo nem lembrar. Eu estou falando que é possível porque é possível, mas eu não consigo resgatar um arrependimento. Nem esse. Nem esse. Sabe por quê? Porque esse é o melhor futuro que eu podia ter. Imaginando que muitos outros poderiam dar errado. Muitos outros poderiam ser muito piores. Eu podia, na cabeça, eu podia casar com uma mulher e ter outros filhos. Sim, mas eu podia casar com uma mulher infértil. Pronto. Esse já se transformou num futuro melhor. Quem garante que você não se casou com uma mulher infértil que tentou te matar no hospital, você encontrou a fada e falou assim, não, eu prefiro tomar outra decisão. Não, mas na outra decisão você faz sofrer por um término de relacionamento. Melhor do que estar nesse hospital que recebe no chumbinho, né? É, é. Cara, essa perspectiva foi tão legal pra mim que eu queria trazer pra você. A fada não está no livro. A fada não está no livro porque essa ideia foi depois. Então, mas tem lá o capítulo sobre arrependimento. Se você, se você tiver interessado, deixa aqui o seu comentário pra você poder receber o link pra comprar esse livro depois. Se você tem interesse de fazer um curso de formação completo comigo, em novembro, agora, dia 16, começa a última formação desse ano. Só teve uma formação esse ano. É a primeira e última da minha formação completa em PNL Clínica. Então, se você tem interesse em aprofundar nos mistérios da mente, em como você funciona por dentro e como ajudar pessoas à sua volta e clientes, então entre em contato, manda um comentário, a gente conversa com você pra que você possa participar dessa turma e começa logo agora, tá? Dia 16. Então, eu vou subir esse vídeo agora e você tem a oportunidade de assistir esse vídeo, conhecer um pouco da fada do arrependimento, pensar nas suas histórias de uma forma bem diferente, porque quando a gente se arrepende, normalmente a gente cria uma alternativa muito melhor do que aquela que a gente tomou. E aí é muito fácil inventar uma coisa melhor e se arrepender. Agora, se a outra fosse muito pior, você ia preferir essa. E quem disse que você não preferiu? Então, assuma suas decisões, arque com as consequências delas, porque de todas, essa é a melhor. Show de bola? Qualquer pergunta, manda pra mim nos comentários que eu vou ficar feliz em responder. Se você tiver interesse de participar do meu curso, eu vou deixar um formulário aqui embaixo, um link de um formulário e você só preenche que a gente entra em contato com você. Esqueci de falar isso agora há pouco. Bom, é isso. Agora eu vou enrolar um pouquinho pra poder aparecer um card aqui, um card aqui, pra você poder assistir outros vídeos meus. Um grande abraço.